A gente sabe que em termos políticos, quem não quer negociar, não tá querendo chegar na solução, né? E pra quem chegou com toda a mão de ferro e todo aquele papo de Deus, família e blá 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 lá do Milley, a Argentina ultraliberal que ele tá sonhando, tá pegando fogo. Os trabalhadores estão organizando uma greve geral contra as medidas do Milley pra essa quarta-feira, e a gente vai falar sobre isso aqui no Plantão do Meteoro. Vários pontos daquela lei Omnibus aí parece que mudaram, e Ad News tem mais informações aqui pra gente sobre o que tá acontecendo com os hermanos. E aí, Ad? É, tem bastante coisa acontecendo ao mesmo tempo na Argentina, a gente já vem cobrindo já faz um tempinho aí já, principalmente desde as eleições do Milley, mas agora, ó, tá certo, tem uma greve geral na quarta-feira, dia 24 de janeiro, vai parar o setor aéreo, isso já tá impactando as vendas de passagens aqui no Brasil, tá? Então, de olho pra quem tava com viagem marcada pra Argentina no dia 24 de janeiro, mas vai paralisar também todo o setor de transporte, tá? Então, táxi, ônibus, metrô, vai parar praticamente toda a economia, tá? Porque essa greve é convocada pela Confederação Geral do Trabalho, que é a maior central sindical da Argentina. Já temos aí no Brasil 33 cancelamentos de voos de ida e volta, tá? Entre Brasil e Argentina. Então, vocês fiquem de olho nisso pra quem vai fazer essa viagem. Eu trouxe uma fala aí do Juan Grabois, o Grabois, mas eu acho que é cara de ser francês. Ele é um dos principais nomes da esquerda da Argentina, ele deu uma entrevista pro pessoal do Cafézinho. Acho que dá uma boa pra gente ouvir o pessoal lá, o que o pessoal tá pensando. Vamos acompanhar. Companheiros, companheiros, camaradas de Brasil, o 24, efetivamente, vamos fazer um paro nacional com movilização frente a um projeto de eliminação dos direitos sociais, laborais, de todas as conquistas da democracia social argentina, que, lamentablemente, antes deste governo reacionário, quase fascista que nos toca enfrentar na Argentina, tampouco se estavam cumprindo. os direitos durante os governos populares e progresistas em nosso país, em alguns casos mais, em outros menos, mas não foram efetivamente realizados na vida cotidiana do nosso povo. Tierra, techo e trabalho não havia para todos, e essa claudicação, se se quer, sobretudo durante os últimos anos, em que aumentou a pobreza, foi um castigo também dos cidadãos contra as forças populares, contra o peronismo, contra a União por a Patria. O meu deseo mais grande para o PT é que não lhes passe o mesmo, que por medo a que lhes digam chavistas, castristas, comunistas, colectivistas, que por medo ou por moderação, não façam os cambios que a gente pode, porque se os cambios não os fazemos nós, eles chegam com promesa de cambio e o que fazem é cambiar as coisas, assim, mas para o pior. Assim que lhes mando um abraço muito grande e aqui, luchando, vocês já tiveram seu Bolsonaro, agora nos toca o nosso, e que não vuelva nunca mais ao Brasil e que se vaya pronto à Argentina. é, também um recadinho, que é isso, gente, é o medo de fazer o que tem que ser feito que às vezes faz com que o fascismo também se eleva durante uma crise gigantesca, não que seja uma crise que a Argentina está passando, que a Argentina passa aí pela mesma crise há uns 50 anos, né? Então, teve algumas alterações na lei ônibus, né? A lei de bases e pontos de partida para a liberdade dos argentinos, porque, olha só que novidade, não estava dando muito certo as coisas que ele estava fazendo, né? Ó, a gente teve então aí a volta do reajuste da aposentadoria, isso quer dizer que os argentinos vão poder ter aumento de salário no caso dos aposentados, de acordo com inflação, etc, etc, e também ele retirou três empresas da lista de empresas a serem privatizadas, que é a Núcleo Elétrica, né? O Banco Nacional e a Arsat, que é a Operação de Satélites Geo Estacionários. Então, tem essas mudanças aí também. Mas, no sábado, o Milei anunciou o corte de benefício de 27 mil pessoas, tá? De acordo com ele, é por irregularidade. Ele disse que teve gente aí que viajou pro exterior, que teve gente que estava morta, mas não tem muitos dados sobre esse corte, dados, assim, de portais de transparência ou coisas, assim, mais factíveis, né? Então, a gente tem essas mudanças aí. Já são, ao todo, 31 mil pessoas perdendo o benefício desde 10 de dezembro, tá? E tem mais gente analisada. São cerca de 150 pessoas que estão tendo seus benefícios, né? Revisados. Lembrando também, né? Que o Javier Milei, ele ameaçou cortar os benefícios de quem fizesse parte de manifestação, tá? E considera a manifestação reunião de três pessoas. Então, já começa a ficar de estranho. O alerta, né? Que foi feito pra gente aqui agora, pro nosso companheiro argentino, ele diz bem, ele fala bem disso, né? De que quando a gente não pega, quando a gente não tá no poder e não faz realmente as mudanças acontecerem, eles prometem mudanças e mudam pra pior. E quando mudam pra pior, mudam assim, ajustam algo aqui e tiram de você algo de lá. Ajustam aqui e tiram algo de lá. No caso da liberdade de manifestação, nesse caso, que foi uma das medidas, inclusive, que na lei homens ele andou pra trás, né? Deu um passo atrás e tirou isso dali. E também, a ideia dos plenos poderes aí, os poderes, superpoderes especiais aí do cara que é um cosplay de algum tipo de super-herói aí, maluco. Não faço a mínima ideia de quem era que ele tava vestido esses tempos atrás aí. Mas, de qualquer maneira, esses superpoderes que ele sonhou nos gibis também, ele tirou, foi tirado dessa lei. Então, tá vendo realmente uma pressão que faz com que pensem de novo, né? Sobre algumas das suas posições eleitoreiras, né? A gente dá pra ter uma ideia nisso como a não negociação com países que não estejam alinhados com o eixo ideológico ocidental e tudo mais, meu, é uma branquitude, assim, que eu não sei o que dizer, sabe? É uma necessidade tão grande, né? De se sobressair, sei lá. Enfim, e é doído de ver um povo como o argentino passando por isso porque me parecia gente muito sóbria. Todos os amigos argentinos que eu tenho eram gente muito sóbria do jeito de falar sobre as coisas, entendimento social e tudo mais, né? A Argentina é um, enquanto, é, enquanto um grande polo, né? De ações conjuntas e ações coletivas e movimento de rua e tudo mais, eles são realmente fantásticos, são organizados, né? A gente vê marchas gigantescas aconteceram na Argentina por motivos decentes, né? Foi o que aconteceu muito no Brasil nos últimos tempos, mas, enfim, essa pressão popular na Argentina acho que vai ser determinante para que se encontre um certo equilíbrio dentro desse, dessa pseudo-realidade aí, de uma proto-realidade fascista, ultra-liberal, assim como se esse ultra-liberalismo e o fascismo não fosse a mesma coisa em dimensões diferentes, né? Em análises diferentes, né? Eu acredito, uma é análise econômica do negócio e outra é análise social. Pois é, o Milley está dando muito para trás em várias promessas de campanha, em várias leis que ele fez, mas eu acho que o principal que a gente deve ver nos próximos meses, com toda a certeza, é ele baixando um pouquinho a bola contra a China. A China é o maior parceiro comercial da Argentina, como é o maior parceiro comercial do Brasil, e bater de frente com isso, cara, num país que está, que não passa por uma crise de pouco tempo, é uma crise de 50 anos, décadas, a gente está falando de décadas, né? Pessoas sérias que compreendem de organização governamental, elas não conseguiram tirar o país da lama que está. Então, uma pessoa que não é séria, que não tem noção do que está falando, muito provavelmente também não vai conseguir, né? E se conseguir, eu mudo meu nome, já estou botando aqui o desafio, eu mudo meu nome, eu boto meu nome para a Milei, juro por Deus, porque não tem como, é impossível. É preciso uma reforma estruturante em questão de plano real, sabe? A nível plano real para cima, que a Argentina não tem conseguido fazer. É, e é uma dó, uma dó ver a Argentina assim, ser um prato cheio para o neocolonialismo, a gente vê aí com a possibilidade de um Trump da vida ser reeleito nos Estados Unidos, a gente vê o que vai acontecer com a Argentina, né? Vai ser, enfim, vai ser Spanglish, é isso que a gente vai ter que falar quando chegar por lá. De qualquer maneira, Ad News, muito obrigado por mais uma participação gloriosa, falando aqui sobre a política internacional no plantão do Meteoro, então siga o trabalho da Ad aqui em Ad News, também o Guarriro e o canal do Meteoro e nos vemos na próxima. Valeu Ad! Valeu! Até a próxima! Até a próxima! E aí 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 E aí